Começando mais um dia de gravação galera Em breve vamos ter um disco novo aí pra vocês Fiquem ligados pra gente Somos Geral Pode? Acho que é melhor entrar direto Não dá uma explosão É mais retom Menos lota Voltar aí, voltar aí, voltar Fazer a primeira de uma forma e a segunda de outra Que aí depois faz Tchau 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 Acho que sim Maneiro Ficou, vambora, solinho A guia tá com condução, não tá não? Ou tá com chimbal Tchau 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 E aí I have to be a better man for me There is nothing to forget Sometimes I look strange Without you There is nothing to forgive We have time wise with me What do you do? I think that this riff can be less open Less, right? This song is great You didn't hear it Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí